Olha aqui, olha aqui, essa árvore caiu aqui, olha, quebrou, quebrou, veio pra cá e acertou o carro, e o cara falou comigo que era umas 7 horas da manhã, mesmo hora que ela saia pra tomar café ainda, né, e olha aí, ó, Deus vem e não deixa ele tomar café naquele momento, né, olha aí, abentou o carro todo, e eles estão presos aqui, porque os dois carros deles, que eles usam, estão aqui e eles não conseguem sair, então eu fui chamado aí pra essa emergência, né, que realmente é uma emergência, o carro tá ali embaixo, olha aí, só Deus mesmo, né. Lá dentro... Aí pessoal, eu tirei um pouco aqui da frente pra mim saber o que que tem aí, se tem pressão, a árvore quando ela fica com pressão, ela é o risco pra você, né, então eu tô tirando aqui a pressão dela aos poucos, vim cortando as galhas, e agora eu vou entrar aqui, nessas galhas aqui, ó, e aí vou vir de lá pra cá, libera no carro aí. Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela prende o motor e vem em mim. Aqui, ela já trincou aqui, tá vendo? Então, ali pra lá não tem tanta pressão ainda. Tem, mas não tanta, né? Mesmo assim, esses galhos que estão encostando no chão tem que ir bem devagar neles, né? Olha aí. E o carro tá aí. Parou na pontinha. Só quebrou a janela só. Nem passa por baixo aqui. E a cliente já veio aqui e quer limpar a dela também, entendeu? Porque eu vou fazer só daqui pra trás, entendeu? E a vizinha chegou aqui e pediu pra fazer também a dela. Olha aí. E a vizinha chegou aqui. E aí E aí Amém. 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 Ô Vitor. Oi. Tem que tomar cuidado para não arranhar o carro, rapaz. Ah, rapaz. Só um Honda, meu filho. 2018. Fiquei arranhando o carro. Ô Vitor. Vai ter que tirar essa paraçada aqui. Vitor. 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 Vai ter que tirar essa paração para nada. Vai ter que tirar essa ela. O cliente ficou contente demais Agora ele pode tirar o carro dele ali O carro dele tá ali Daqui a pouco ele vai liberar o carro dele Tava bloqueando aqui, não tinha como nem trabalhar Vou botar essa parte aqui Ô Vitor Pessoal, quando eu falo com vocês que o cliente Ele paga por soluções de problemas Não é não, Vitor? O cliente veio, a gente veio fazer essa emergência aqui Ele tá liberado, o carro dele tá pronto Ele sai, olha aqui Ele pode sair, como vocês viram Ele tá tudo bloqueado O caminhão tá lotado Ele já tá saindo, a gente veio pra fazer a emergência mesmo Pra tirar ele E segunda-feira ele poder trabalhar E aí a gente tá fazendo um outro trabalho, agora a gente já vem embora E segunda-feira a gente volta aqui pra terminar esse resto aqui O cliente saiu aqui, muito contente Agradeceu demais, porque agora ele pode sair E a gente volta Na segunda-feira pra liberar tudo Ele tá carregado O carro ficou livre Tá vendo? Pode dar ré aqui, pra ele sair Pessoal Fala com vocês no próximo vídeo Deixa o seu like aí, se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Não é não, Vitor? Eu trouxe só o Vitor Deixei os outros rapazes trabalhando lá Porque esse aqui Foi praticamente uma emergência Saiu de casa, não sabia que ia ter isso, né? Ô Vitor Como é que tá o dia hoje? Dia tá artilé demais Foi lá, começou no outro, já terminando aqui Tá, hamburguerzinha, oi Ô Terminando hamburguerzinha Valeu então, pessoal Na sequência Eu vou passar um vídeo Sobre esse trabalho aqui Aqui é o tamanho do azar Foi tudo cortado Aqui Do vizinho ali também, ó Sequência de vídeo Vocês vão ver isso aqui tudo Beleza? O que é 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 A CIDADE NO BRASIL